O último sábado do outono paulistano foi de muito sol. Para quem precisou de vários agasalhos para suportar temperaturas abaixo dos 10 graus, fechar a semana com um calor de 30 foi um alívio. É, mas a festa acaba já na segunda-feira com a chegada de um inverno que tem tudo para ser rigoroso. Céu azul, sol forte, temperatura de 30 graus no final da manhã. Um fim de semana típico de veranico em São Paulo. Seco, né? Bem seco. Muita diversão, exercícios sem camisa, trajes leves, bem diferentes do final de semana passado, quando a temperatura ficou abaixo dos 10 graus. Foi semana passada, né? Estava um frio, bastante frio aqui. Esse vai e vem da temperatura já nem assusta o paulistano, acostumado com as mudanças bruscas no tempo. Essa é a característica básica de São Paulo. A gente tem várias estações do ano num dia só. O problema maior é a baixa umidade do ar. Nem chega aos 30%. Atrapalha um pouquinho a respiração. Os lábios começam a secar, dá aquele incômodo quando dorme, né? São Paulo está há alguns dias em estado de alerta. Haja saúde. É preciso muita água para se reidratar. Eu estava correndo, eu preferia caminhar agora, viu? Porque tem que se hidratar. E é bom se cuidar mesmo, porque a partir de segunda-feira, quando chega oficialmente o inverno, o tempo vai mudar de novo. Segunda-feira, sabe qual a previsão? Tempo ruim? Chuva e frio. Ah, então o tempo está maluco, completamente maluco. Se a gente for parar para pensar bem, não é tão maluco assim, é só consequência de tudo que está acontecendo no planeta, né? As imagens do Instituto de Meteorologia mostram nas cores vermelha e laranja o encontro da massa de ar frio que vem do sul do país com o ar quente. Nos meses de verão, primavera e início de outono, a gente tem aí toda uma entrada de umidade que vem lá da Amazônia. Isso faz uma espécie de bloqueio das frentes frias que vêm lá no sul, até que essa massa de ar vai perdendo força e as frentes frias daí conseguem entrar. O inverno chega com chuva e queda brusca da temperatura, já na segunda-feira, de 30 para 14 graus. Essa semana a gente já teve uma amostra do que está por vir, acho difícil ficar muito pior do que foi essa semana, então para mim acho que não muda muita coisa. Vai tirar o casaco de novo do guarda-roupa? É, já está meio ali, já está de sobreaviso ali, porque acho que vai ser parecido com o que a gente teve essa semana.